Oi amores, eu sou Maria Fernanda Marangoni e esse é o meu canal, tchau! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu estou aqui já com a máscara porque eu vou entrar na loja para escolher os pisos do apartamento, então vamos lá comigo? E olha que coisa mais linda esse piso, é o que eu estou querendo, ele fica lindo, lindo, aqui está numa cozinha né, e ele é o polido, tem diferença do polido para o acetinado. Ai gente, que coisa mais chique, olha isso, muito lindo, socorro, queria estar eu aqui dentro bem de boa, mas então gente, esse aqui é o que eu estou querendo colocar em um dos banheiros, ele é lindo, ele é o polido, tá vendo essas luzinhas, é a luz do teto, como ele é polido aparece aqui, mas fica perfeito, eu amei. Aí vamos dar uma volta aqui na loja para a gente conhecer, é a Farguaçu aqui de Mojiguaçu. Ai que lindo, gente, é uma coisa mais linda que a outra. Eu acho muito legal essas pias assim, tanto que eu vou fazer, daí eu vou comprar o material aqui e vamos lá fazer. Gente, que legal, privada preta, preciso escolher a minha também, vamos lá ver. Esse é o do outro banheiro que eu estou querendo, gente, que é igual aquele ali ó, olha que lindo. Esse também é no polido, aí tem no acetinado, muito lindo, tem um mais lindo que o outro né gente, mas esse aqui que é o que eu estou querendo para o outro banheiro, que é tipo um douradinho né, como se fosse um meio enferrujado, aí eu vou fazer a pia dele assim também. Linda né, ó, muito chique. Que diferente gente, olha isso, que legal, ó, isso aqui também é, nossa que coisa mais linda, perfeito. As banheiras. Eu estava vendo a privada por aqui também né, o vaso sanitário. Eu tinha gostado desse aqui, olha. Olha o preço mais barato né gente, porque é muito caro isso aqui. Muito caro, bonitinha né gente, o que vocês acham? Ela também é, eu tenho, ó, ele desce assim. Estou pensando em colocar esse. Muito bonito. O que vocês acham? Tem outros que são muito mais lindos, mas aqui é muito mais caro. Vou mostrar para vocês. Aqui tem uns bonitos também. Gente, essa cor que linda. Olha o valor, quatro mil reais. Mas, mas é linda. Linda, linda, linda. Ó. Tem um modelo mais bonito que o outro. Bem moderno. Qual que vocês gostam mais? Vai ser aquela mesmo gente. Aqui no fundo, a minha vendedora falou que é a parte da boutique da loja. Que é onde tem os materiais assim, importados, italianos. Olha isso gente, que coisa chique. É um mais lindo que o outro né. Olha o tamanho desse piso, vocês não estão entendendo. O tamanho desse porcelanato. É muito grande. Enorme, enorme, enorme. Ó. Ai que coisa mais chique, gente do céu. Muito lindo. Olha esse. Muito lindo. Aqui tem os nichos, ó. Para você colocar shampoo, condicionador, muito chique. Ó. Que lindo. Olha essa gente, que linda. Aqui não está aparecendo o valor, mas é muito lindo. Que coisa mais linda, gente do céu. É tudo muito caro. Ó. Aqui é o clique. Eu coloquei, vou colocar em prata. Lá no meu banheiro. Olha isso. Muito chique. Isso aqui eu nem sei o que que é, para falar a verdade, gente. Não faço ideia. O que que são essas coisas. Faço ideia. Aqui parecem umas pedras, né. Mas também não sei. Olha esse, gente. Que gigante. 3,20m por 1,60m. Caramba, é gigante. Que legal, gente. Gente, não sei se é para banheiro ou se é para cozinha. Mas é linda, é tão gostosinha, velodada. Olha esse. No preto. Que lindo. Aí também tem uns acessórios. Os meus acessórios, assim, já chegaram. E eu comprei uma marca que chama Zen Design. Eu vou mostrar isso para vocês. É a coisa mais perfeita desse mundo. Aqui eles colocam, gente. Aqui eles fazem essa montagem. Olha que legal. Muito bonito esse trabalho. A textura. Que legal. Muito linda essa torneira. Olha. Muito chique. Bom, gente. Já estou aqui na minha casa. E agora eu sentei aqui na minha mesinha para conversar sério com vocês. Porque obra não é uma coisa barata. E eu cotei várias e várias vezes. Eu fui várias vezes lá na loja. E peguei vários orçamentos. E acabei decidindo os revestimentos. Tudo com eles mesmos. Além de ser um valor bem diferenciado da região. O atendimento é incrível. As meninas que me atenderam lá foram maravilhosas. Um super beijo para vocês. Para a Damaris e para a Tami. Que foram, assim, as minhas principais vendedoras. E eu acabei fechando lá na Forgua Sul. O revestimento, né. Das paredes do banheiro. O piso dos dois banheiros, né. No caso, o revestimento todo de personal. Todo de porcelanato. Para a parte ali da sala e da cozinha. Que é todo emendado. Eu também escolhi um porcelanato branco. Sim, gente. Branco. E polido. Que é mais difícil ainda de limpar. Tudo que eu sempre quis. Eu estou fazendo nesse apartamento. Então eu vou ver a minha experiência. Depois eu vou contar para vocês. Muita gente fala que é difícil de limpar. Mas eu tenho certeza que, mesmo que for difícil de limpar. Eu vou estar muito realizada. Porque é algo que eu sempre quis. Que eu acho a coisa mais linda. Então eu acho que a gente tem que sim realizar os nossos sonhos. Pés no chão, claro. Dentro da sua realidade. Do quanto você está podendo gastar na sua obra no momento. Mas foi algo que eu me planejei para isso. Eu economizei. Guardei dinheiro. E estou investindo no apartamento. A ele do jeitinho que eu sempre sonhei. Aí na cozinha também vai ter uma bancada. Ali, né. Entre a mesa de jantar. E a parte da geladeira. Do fogão. Que vai ser também o porcelanato que eu escolhi lá na Forgua Sul. O porcelanato é lindo, lindo, lindo. Ele é bem parecido com o do banheiro social. Mas tem uns desenhos diferentes. É mais ou menos igual o meu computador. Só que são diferentes, né gente. E vai sendo polido. E na parte da cozinha. Eu comprei apenas 4 pisos. Mas são 4 pisos de 60 por 1,20m. Também já comprei os armários planejados. Então foi tudo medido certinho. E aí eu comprei apenas a parte que vai ficar a mostra. Aí a gente vai estar removendo o piso de cerâmica que tem lá na parede do apartamento. Só naqueles 60cm. Então atrás da geladeira vai continuar com o piso de cerâmica mesmo. Então ali só foram 4 pisos. E eu não ia trocar as privadas. Porque gente, é muito, mas muito caro. Mas aí eu consegui vender as duas que estavam lá no apartamento. Também consegui vender os dois... As duas pias também do apartamento. Ainda falta vender a da cozinha. Então quem estiver interessado é só me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram. Se você for de Mojiguassu ou aqui da região que consiga pegar, né. É uma pia muito bonita. Com essas vendas eu consegui comprar duas privadas mais bonitas, mais modernas. Que vai combinar mais com o meu apartamento. Mas gente, pensa no negócio que é caro. É o tal do vaso sanitário da poltrona da rainha. Peguei aqui na internet pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu porcelanato da cozinha e da sala, ó. Ele é bem lindo. É um branco, gente. É branco. Ele chama porcelanato cotton polido. E é muito, muito bonito. Eu acho que é da Delta, é. Delta a marca. E aí, esse aqui é do meu banheiro suíte. Que é o porcelanato vilagres bianco carrara. Muito, mas muito bonito, ó. Aí eu vou mostrar a diferença. Do banheiro social com o da cozinha. Que é esse aqui. Gente, o formato dele é diferente. E também os desenhos, né? Como eu falei pra vocês, ó. Esse é o da cozinha. E do banheiro social. O da cozinha, ele chama Calas porcelanato marmol. O que eu peguei dele, ele tem 1,20m por 60. Então ele é bem grandão. E a minha bancada, ela tem 1,08m. Então vai ser uma peça também só, sabe? E aí vai cortar um pedacinho pra ficar bem bonita. Pra não precisar ter recorte. Aí, esse aqui é o porcelanato vilagres marmol de ouro. É esse nome aqui, gente, ó. Ele é muito, muito lindo. Olha isso. Eu mostrei lá na loja pra vocês, né, gente? Eu só tô deixando claro os nomes. Pra quem quiser comprar, saber certinho os nomes. Aí, esse aqui vai ser no acetinado. E esse aqui também vai ser no acetinado. Esse aqui vai ser no polido. E esse aqui vai ser no polido. Então é isso, gente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto